Vamos ver o sequestro do americano e do cidadão de origem oriental, que foram libertados pela polícia. Vamos ver, foi pela PM, vamos ver a Giovanna de Boer nesse caso. Põe na tela, por gentileza, ô Cláudio, meu amigo Claudinho. Torturados, privados de comer, beber água e ir ao banheiro. Dois homens com idades de 43 e 51 anos estavam saindo do trabalho. Às cinco e meia da tarde, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, quando foram arrebatados por três marginais que os sequestraram. Depois de 14 horas de cativeiro, a polícia militar conseguiu libertar as vítimas. Elas chegaram sem os sapatos, estavam aí um pouco sujas, estavam bem abaladas, bem nervosas, né? Quando viram a gente aí, começaram a chorar. Entre os homens feitos reféns da Tena, estava um americano de 43 anos. O consulado estava ciente do sequestro e temia que algo mais grave pudesse acontecer, já que a vítima não fala português. Os bandidos usaram esse carro prata de uma das vítimas para arrastá-las para o cativeiro bem longe dali, em uma região já conhecida pelos crimes de extorsão mediante sequestro, a região de Taipas. Contaram para a gente que a todo momento elas foram ameaçadas de morte, mas eles não iam ser liberados tão cedo, não. Eles ouviram, inclusive, os semelhantes contando que eles iam levar eles para outro lugar dali. Dois criminosos foram presos horas depois do sequestro. Eles estavam com o carro da vítima. Com eles foram apreendidos cartões de crédito e documentos do oriental brasileiro e também do americano. Abusados, os bandidos ainda estavam com a chave do apartamento de uma das vítimas que pretendiam invadir. Os bandidos também realizaram transferências via PIX de 5 e 10 mil reais. Eles usaram um cartão de crédito das vítimas para passar em locais como adega, como balada e tal. Depois da prisão dos dois criminosos, a polícia militar continuou em patrulhamento e localizou, horas depois, o cativeiro das vítimas. No local, outros criminosos conseguiram fugir por uma região de mata. As vítimas fizeram reconhecimento dos suspeitos que foram a grande. A gente, 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 a gente